A ideia de iniciar uma campanha para ajudar mulheres vítimas de violência partiu da comunicadora Cacau Mila. Surgiu porque eu estava escutando a minha vizinha apanhar. E aí, essa campanha foi totalmente despretensiosa, porque eu fiz com tinta guache num papel A3 e colei no meu elevador. Não consegui deixar lá, porque o síndico tirou. E aí, a partir disso, como eu trabalho com redes sociais, eu fui compartilhando, gente, estou ouvindo alguém apanhar. Gente, não consegui descobrir quem é. Liguei para a polícia, a polícia não pôde ir lá, porque eu não sabia o nome do apartamento. Por conta própria, ela mandou fazer cartazes e adesivos para colocar em locais públicos. Neles, todos os contatos, para que a vítima possa conseguir ajuda. Uma lei estadual já obriga a divulgação dos números de centrais para denúncias de violência contra a mulher, o Disque 180, e de violência dos direitos humanos, que é o Disque 100, em locais públicos. Cacau conseguiu um apoio importante. A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo e a Rede Mob abraçaram a campanha. E os cartazes agora estão nos 1.100 ônibus que fazem as linhas em Goiânia e região metropolitana. Além dos ônibus, em todos os terminais, a divulgação também está sendo feita, como é que acontece aqui no Terminal do Cruzeiro, onde o Disque Denúncia fica um bom tempo ali. Isso justamente para dar aí um prazo para que a mulher anote os números. Essa não é a primeira vez que o Serviço de Transporte Público apoia campanhas de orientação às mulheres. No começo do ano, a Secretaria da Mulher de Goiânia já havia usado os ônibus para orientar sobre denúncias de agressões. O 180 é um canal que protege a mulher, que dá para ela a condição de um suporte, um apoio. E nós, o Transporte Coletivo, apoiamos essa causa, como toda a nossa sociedade, para que a mulher possa ter a liberdade e ter a sua proteção garantida. Cacau acredita que a campanha vai ajudar as mulheres a criarem mais coragem para denunciar situações de agressão. Eu já passei em situações de relacionamento abusivo. Se eu tivesse ido num bar, e quantas vezes eu fui num banheiro chorar? Se uma mulher está no banheiro chorando, ela vê que você não está sozinha, e ela vai vendo que você não está sozinha, isso vai fortalecendo ela, porque quando a gente está num relacionamento abusivo, antes de tudo, a gente está mal com a gente. A gente não acredita na nossa capacidade. Quem frequenta os terminais, aprova a iniciativa. Já tem muita violência, né, contra as mulheres. Infelizmente, tem que ter alguma coisa para fazer, né, para melhoria, né. Eu acho que nem todo mundo tem acesso, muitas das vezes, e tipo, acaba perdendo a oportunidade de denunciar pelo fato de não saber. Então, eu acho que assim, eles começaram a divulgar, então eu acho muito importante. Toda ajuda é bem-vinda, né, e tem que ser assim, não pode ter medo não, se possível, denunciar, porque as coisas começam pequeno, mas vão aumentando, não tem como parar, a tendência é só piorar.